Fala turma, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo, tudo na paz, tudo em ordem, bora pra mais um vídeo? No nosso tema de hoje nós vamos falar um pouco sobre as gerações do X-Sport no Brasil De fato, quantas gerações é até hoje do X-Sport, beleza? Eu percebo que algumas pessoas tem ainda dúvidas sobre essa questão, né? Algumas pessoas falam que tem duas gerações, três gerações, quatro gerações Hoje nós vamos entender um pouquinho aí, de fato, quantas gerações existem do carro, né? Quantas que a montadora, né? Fala que tem no Brasil, beleza? Já vai deixando bastante like nesse vídeo, quem é novo aqui no canal, convido a se inscrever Ativar as notificações do YouTube pra não perder nenhum conteúdo aqui do SUV e companhia, beleza? Vou tentar deixar algumas imagens do carro também, pra vocês também não ficarem vendo a minha cara toda hora Mas é assim, só pra gente recapitular um resumo rápido aqui O X-Sport foi lançado em 2003, né? As vendas começaram em 2003 Por que que gera-se aí um pouco de dúvida de quantas gerações existem? Porque a montadora ao longo desses anos acabou mexendo no carro, né? E aí tem pessoas que acabam falando, não, essa é a primeira geração, essa é a segunda, essa é a terceira, essa é a quarta, enfim, vamos lá Só pra gente entender Na verdade, existem apenas duas gerações do X-Sport no Brasil De 2003 até 2012 Do final de 2012 até os dias de hoje é a segunda geração De 2003 até 2007, que é a primeira versão do carro Por que que gera dúvida? Em 2008, final de 2007 pra 2008, a Ford mexe no carro, né? Ela muda ali, só pra gente resumir rápido aqui Ela muda a frente do carro A lanterna tem um novo desenho na traseira, né? Muda um pouquinho o desenho da lanterna, né? Não o tamanho, o desenho da lanterna O painel de instrumento muda Alguns detalhes do painel em si do carro muda Tonalidade de cor no interior do veículo Ou seja, a Ford dá uma atualizada no carro no final de 2007 pra 2008, né? E aí é onde confunde, algumas pessoas confundem Ah, essa é a segunda geração, mas na verdade continua sendo a primeira No final de 2012 pra 2013 A Ford lança de fato a segunda geração do EcoSport Que é onde muda a plataforma Muda de fato o modelo do carro Conjunto mecânico O carro vem com algumas atualizações Umas tecnologias a mais, enfim Essa é a segunda geração, né? Que algumas pessoas acabam criticando Ah, mas perdeu a essência do Jeep Do carro quadrado Mas galera, é a tendência de mercado Ou a montadora acompanha a tendência de mercado Ou ela fica pra trás, beleza? E aí no final de 2017 pra 2018 A Ford mexe no X-Port novamente, né? Ela dá mais uma modificada na dianteira do carro Ah, alguns desenhos da lanterna, se não me engano, muda A parte de acabamento melhora, né? Ah, vem o novo conjunto mecânico Principalmente a era do motor 3 cilindros Ah, na primeira safra da segunda geração O X-Port tem algum problema de alinhamento de calceria Detalhe de acabamento Que nessa última modificação da Ford Em 2017 pra 2018 O carro melhora, tá? Mas mesmo assim, continua a segunda geração Beleza? Então, pra quem tem essa curiosidade Principalmente pra quem tá pesquisando o carro No Brasil existe apenas duas gerações Beleza? De 2003 a 2012 De 2012 até os dias atuais Tá bom? Espero que eu tenha conseguido tirar as dúvidas de vocês Ah, deixa aqui nos comentários Qual é a geração preferida de vocês Coloca aqui nos comentários Que eu gosto muito de ler Aí a opinião de vocês Tá certo? Eu me chamo Bruno Charme Diretamente do canal do YouTube SUV e Companhia Nos encontramos no próximo vídeo Fiquem com Deus Fiquem com Deus Tchau Fiquem com Deus Fiquem com Deus